Os serviços do INSS devem parar parcialmente ou totalmente nesta semana por conta da greve mobilizada pela Federação Nacional dos Servidores Federais. Em entrevista para a Agência Rádio Web, o diretor da Federação e integrante do Comando Nacional de Greve, Moacir Lopes, informou que 15 estados estão mobilizados e devem aderir à paralisação. Os servidores pedem um reajuste de 19,9% nos salários para repor o congelamento desde 2019. A insalubridade e a falta de concursos públicos também estão na pauta de reivindicações, como explica o diretor da Federação. Vai a questão da insalubridade, pendências que nós temos do governo para acertar, chamado exercícios anteriores que são valores não pagos, o governo prometeu pagar em 2021 e não pagou. Tem também ainda a questão, no caso do próprio concurso público, falta 23 mil trabalhadores e trabalhadoras no INSS. Hoje o INSS funciona precariamente, inclusive o INSS hoje tem um problema porque tem lugar que não vai conseguir abrir agência por falta de funcionários. O governo federal decidiu manter a reserva de 1,7 bilhões de reais para concessão de reajuste salarial para os funcionários públicos e chegou a anunciar um reajuste para os policiais federais. Porém, esse recurso, segundo a Federação, é insuficiente para reajustar o salário dos servidores. Por lei, o governo pode gastar até 5% do PIB com despesas de pessoal, mas gasta menos do que o permitido, como explica Moacir Lopes. Se o governo tem dinheiro para qualquer categoria, tem que ter para dizer mais. Nós não aceitaremos a discriminação. O governo podia gastar, pela Lei 101, até 5% do PIB com despesas gerais de pessoal. Correção de carreira, concurso. O governo estava gastando apenas 3 pontos. A agência Rádio Web solicitou esclarecimentos ao INSS sobre os serviços que serão paralisados, mas até o fechamento desta reportagem não havia tido retorno. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.